1 a 2 e meia e oi meu bem, veio o foco pra mim, cadê o foco? Não precisa focar nessa cara que não está bonita Gente, hoje depois de 4 dias, eu acho, 3 dias, eu dei uma prancinha no meu cabelo Dei uma penteada nele, que todos esses dias ele tava ficando preso De um jeito assim, bem de qualquer jeito, vocês sabem que minha raiz tá grande Aí tava tipo tudo cacheado E agora eu dei uma prancinha, vou fazer uma maquiagem Mas no vídeo de hoje, já deixa o dedo no like, porque esse vídeo é inédito Manhã aqui no canal, vocês sabem que eu tô em Recife ainda Dudu nasceu, tamo cuidando de Luísa Manhã e Laís moram no mesmo prédio Então a manhã mora no décimo andar, a Laís mora no décimo sétimo Então a gente sempre fica indo entre a casa e Laís, a casa e manhã Enfim, se tudo isso aí já sabe Se não sabe, me segue no Instagram, porque lá eu tô mostrando tudo Hoje eu vou me arrumar usando as coisas de manhã Maquiagem, tudo, vou mostrar tudo que ela tem de maquiagem Dê um oi pro canal, mãe Oi pessoal, tudo bem? Você vai fazer maquiagem com as minhas maquiagens? Eu vou me maquiar, vou me arrumar toda com as suas maquiagens, suas coisas Provavelmente a senhora tem algum cantinho que a senhora gosta de se arrumar, se maquiar Eu gosto nesse banheiro daí A senhora se maquia no banheiro? No banheiro, nesse social E onde é que fica as suas maquiagens? No banheiro? Como é? Aqui lá Todas que você me deu há três anos atrás Não, mãe Dois, não Não, um ano e meio Aí manhinha é uma pessoa, minha gente Que manhinha não usava nada de maquiagem E aí quando ela começou a usar, aí ela não sabia nem o que comprar Que ela não sabia nem o que comprar, que ela não é desse universo Agora isso aqui a senhora usou, viu? Porque é o tanto Eu peguei, eu dei todos os produtos pra manhinha Um de cada Um de cada O passo a passo, desde a preparação de pele até a finalização E fez um vídeo E fiz um vídeo pra ela Explicando o que, como ela usava cada coisa, né? O tutorial de maquiagem, exclusivo De lá até hoje Que faz um ano A senhora não comprou mais nada de maquiagem Acho que eu comprei Você não me deu máscara de cílios Aí até a senhora não tem máscara de cílios Não, eu comprei na época Tá, mas vamos lá Mostra tudo aqui, mãe Abre tudo Você deu esse Depois você disse que ia usar Botava primeiro esse aqui Deixa eu secar Quando secasse Aí eu botava esse aqui Que é a base Não, esse é o protetor com cor Foi isso que você disse Não, essa é a base que eu me dei Ah, pronto Aí quando eu botei isso E botar isso aqui, eu não boto Não usa O que a senhora mais usa de maquiagem? No dia a dia Primeiro isso Isso E isso E máscara de cílio O que é que me deu? Essa foi há mil anos atrás Isso aqui E ainda tem Mas a senhora não usa não, é? Eu não sei se ainda tem Eu passo Tu sabia que Às vezes eu não sei se existe Quem tá aqui Aí tu faz o quê? Vê se existe Sai Não, sai, sai Olha aí Vai, vamos lá Vamos pela ordem Não, que a senhora usa Isso aqui Isso Aí depois de quando seco Eu ponho isso Esse Aí depois eu venho O pó Esse é o grande E passo o pó O pó É isso Mas tá tudo quebrado lá Não tem mais Você vai ver que tem Uma foligezinha aí Uma folige Eu fico pegando do espelho Ao redor E vai sempre ficando Esse pózinho Aí acabou a maquiagem Eu boto batom Boto dois batons Sempre uso dois batons Aí eu boto Esse tom aqui E depois eu ponho Esse Aqui É engraçado Esse teu formato Que a senhora usa o batom Todo batom Fica assim A senhora não usa o iluminador Não Aí eu boto os cílios Aí o iluminador Ah o cílio é esse aqui Como o Laís Eu não sabia Em que pontos Porque eu sei que Iluminador Realça Ou mostra Alguma coisa Laís disse que eu colocasse Como eu tenho Essas bolsas aqui Ela disse que eu colocasse Aqui Aqui E como é Como eu tenho essas entradas Aqui Que eu colocasse aqui Aí eu passo um pouquinho Aqui Porque eu vejo o Laís Passando mais É esse aqui É esse aqui da senhora É Que quebrou a tampa Quebrou a tampa E de resto Que a senhora não usa Não usa mais nada não A senhora não usa nada disso Não Corretivo A senhora não usa corretivo Aí só Esse que você me deu Mas você me deu assim Porque você não queria mais Você não queria Mas não foi porque você Porque você disse que creme Mãe Isso é p... Porque é creme Não mãe Isso é pros olhos São as sombras Eu achei que isso era Sabe o que? Iluminador Líquido É um iluminador líquido Mas ele é bom Presta pra mim Por que não presta? Iluminador Ah não É esse que é iluminador líquido É também E o que é que eu quero? Que você me dê Pó Porque já tá acabando Contorno Contorno e pó E batom Porque a senhora tem outros batons Esse aqui não é bonito não Mas tá tudo assim Mãe Por que teu batom tá assim? Quebrou Então joga fora Não vou jogar fora Por que? Fora Isso é sustentável Minha gente Mãe Tá dizendo que aqui ainda tem batom E como é que a senhora usa isso, mãe? O fundo do pincel Tu pega um pouquinho O batom líquido tu não usa, né? Cada textura dele Uso, uso, uso Pois pronto Então eu vou me maquiar usando isso Gente, eu pensei Pois pronto Tu ia dizendo que tu ia me dar A senhora quer o quê? Minha gente Olha as minhas maquiagens aqui Que eu trouxe Eu vou trazer depois Ó aqui, ó Pó Eu só tenho Eu tenho esse Mas eu tenho lá em de uma pessoa Desse que a senhora quer É É Menino Sabe o que que eu quero? Sandra disse que você tem uma gotinha Que é em aqui É essa aqui, ó Boost Anti-Aid Isso aqui, ó Por que você nunca me deu isso, Laura? Tô lhe dando agora Eu tomo pra você Mas há quantos anos Você já sabe isso, Laura? Tome pra você Que vergonha Toma! Vamos lá Que agora eu vou me maquiar Usando as coisas de manhã, né? As maquiagens tudo dela E do jeito que ela faz Eu vou tentar fazer E eu tava pensando aqui Que eu queria gravar um vídeo Transformando manhã em mim Tipo escovar o cabelo Fazer uma maquiagem com todos Do jeito que eu faço O passo a passo que eu faço Aquela transformação Aquela coisa tipo assim Bem transformadora Se esse vídeo bater Quantos likes? Vou pensar Aí eu acho que vai ficar muito legal A sobrancelha de manhã Vocês viram É perfeita, né? Porque ela tem bastante pelo É bem desenhada E eu acho que ela não tem Nenhum produto aqui Pra sobrancelha Eu vou tentar usar Esses lápis dela aqui Mas eu acho que ela não tem Nenhum produto Então eu vou começar usando A Bruma Que eu dei pra ela É como ela falou mesmo Eu separei um kit pra ela Mas eu vou separar Gente, sério Eu vou separar um kit Assim, bem Com as coisas bem boas Porque esse kit que eu dei pra ela Faz muito tempo Eu não tinha tanta maquiagem assim Aí agora eu tô tentando Eu quero separar um kit Com os produtos bons Que eu uso Da MAC Que vocês viram Que ela ficou bem assim Com o produto da MAC, né? Então eu quero separar Assim umas coisas Bem maravilhosas Vocês vão ver o que eu vou fazer Passei aqui a Bruma Fixadora de maquiagem Ela hidrata o roxo Já tá acabando Ó, ela tem base Que eu dei pra ela Então eu vou usar A base dela Que ela nunca usa Com a esponja Agora o corretivo E esse corretivo E realmente Ele é muito branco Agora Vou pegar o contorno Que aí realmente A gente pode ver Que é uma coisa Que ela usa E que está em falta Vou colocando Aqui Pra dar Aquela contornada Nossa Eu tô muito empolgada Pra maquiar amanhã Sério Se vocês quiserem Me avisem Porque eu acho Que vai ficar Muito legal Esse vídeo Transformando ela inteira Ai meu Deus Ficou muito Vou pegar esse pincelzinho menor Aqui Pra fazer aqui O meu nariz Com o mesmo contorno Manhã não tem blush Mas ela tem Esse iluminador aqui Que ele É um tonzinho De rosinha Assim, né? Eu vou pegar Esse pincelzinho Aqui Olha que lindo Aí agora Vem o O bananinha Que manhã Tanto falou E já tá se acabando Um real Então eu vou pegar Uma esponjinha Eu adoro Essas esponjinhas Assim Aí o que Que eu vou fazer Na sobrancelha O lápis Que eu dei pra amanhã Tá lacrado Faz um ano O lápis lacrado Amanhã nunca usou Ó pra cá Vou tentar fazer Minha sobrancelha com ele Não sei se vai dar um certo Porque é preto Tudo preto aqui Vou pegar essa máscara Aquela Que ela disse que tava vazia Já Pra tentar dar um jeitinho Nele aqui É a sobrancelha A sobrancelha Paletinhas de sombra Vamos ver Tem um marrom aqui Eu vou usar esse marrom No meu olho E vamos lá Nossa É bem pigmentado O iluminador líquido Que ela tanto falou Eu vou colocar Bem aqui Ele é bem douradinho Ai que lindo Muito, muito bonito Olha como bonito Agora eu vou pegar O lápis preto E vou tacar aqui E vou tacar aqui Make finalizada. E o que eu sinto falta? Uma pastinha de sobrancelha e um cílio postiço. E um blush. Três produtos que eu sinto falta nas maquiagens de manhã, mas são coisas que ela não usa. A sobrancelha de manhã é perfeita. Mãe, eu não gosto muito de blush. E ela não usa muito cílio postiço. Então, pra ela tá ótimo. E ela vai ficar chocada que eu consegui fazer isso aqui. Deixa eu chamar ela. Senta. Tá pronta? Vai me ver? Vai. Uma das meias de hora pra mim. Todas as maquiagens. Um batom. Base. Corretivo. Mas fica diferente, realmente. Não aconteceu. Tu botou o que no olho? Sombra. Ó, aquela dourada. Passei marrom. O seu lápis preto. Aí, peguei sua paletinha de sombra. Mas você gostou? Eu gostei de tudo. Aí, o que eu disse... Eu gosto, porque fica leve, não fica muito cheio. O que eu senti falta? De um blush. Cílio postiço. Cílio. Senti falta de uma pasta de sobrancelha. Pronto. Do resto, seu corretivo realmente é muito branco. O pó é bom. Aqui, o pó é bom. O iluminador é bom. Olha como é bonito o iluminador. É, esse. O iluminador eu gosto. Dá pra fazer. Tá bom, dá pra fazer. Manhã, se eu pegar só o roxo com rosa aqui, eu faço uma maquiagem colorida, roxo com rosa. Mas, enfim, gente, é isso. Eu amei. Eu quero muito gravar o vídeo com o Manhã, maquiando o Manhã, transformando, fazendo um escovo nos casos. Vai me deixar a tua cara. Olha a minha cara. Um beijo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, dá um like. E até o próximo. E o Manhã tá com o canal. Sim, sim. Mas eu ainda não botei no vídeo. O Manhã não botou o vídeo, mas ela tá com o canal. Beijo, tchau. Tchau, tchau.